Olá pessoal, tudo bem? Eu vim mostrar hoje pra vocês o meu look que eu vou sair pra jantar Então eu optei por um pretinho básico, esse cinto aqui, eu vou chegar mais perto Olha, ele tem pateado com preto e aqui tem esse brilho aqui, de strass E essa pulseira é dourada, eu optei pra não usar colar porque ele já tem esse brilho aqui, então vai ficar muita coisa E o meu brinco, ele é de cristal, então ficou assim ó, deixa eu chegar aqui mais pra trás Meu sapato é prata e a bolsinha é da Guess, vou mostrar pra vocês E ficou assim ó, olha, vou mostrar o sapato, olha a bolsinha é da Guess, ela é linda prateada também, olha Vou mostrar meu sapato pra vocês, como que é Olha o sapato O sapato é lindo, olha Então ele combina com o cinto e o look ficou assim Com a bolsinha, o sapato Olha, o sapato, a bolsinha e o look ficou assim Se você gostou, dá um joinha E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau